Agora sobre uma polêmica lá em Salto de Pirapora, agora sim essa reportagem da mineradora em Salto de Pirapora, vamos acompanhar. A dona Dejauzira mudou de São Paulo para Salto de Pirapora para ter tranquilidade, mas o sossego acabou quando começou a circular no bairro a notícia de que uma mineradora será instalada numa área próxima. Aí a vizinhança se mudou. Não pode, aqui é um lugar de moradia que não deve ter isso aqui perto. Se acontece alguma coisa, quem é que vai ser responsável pelas rachaduras? Os moradores do bairro Ilha das Flores, que fica perto da área rural, dizem que já sentem tremores das explosões de uma outra mineradora que fica distante daqui. Chega a tremer a casa aqui, né? E agora imagina mais perto. Então, para a gente que mora aqui é bem complicado isso. O que está causando polêmica nessa região da cidade é o novo plano diretor de Salto de Pirapora, que começou a ser discutido em 2016 e já está para ser votado na Câmara. É esse plano que define para que lado a cidade vai crescer, que áreas continuam sendo urbanas, rurais e industriais. Três audiências públicas foram feitas para discutir o novo plano diretor com os moradores. E uma quarta audiência foi convocada depois que representantes desta mineradora procuraram a prefeitura para informar que havia saído a licença ambiental para exploração de calcário em uma área de 75 hectares na zona rural. Essa audiência pública foi exposta à população para discussão que o plano diretor iria respeitar o direito adquirido da mineradora a fazer a exploração da lavra no local. Pelo plano diretor vigente, a área é de zona rural. E em razão da mineração, que é o direito adquirido por essa mineradora, ela está sendo tratada como zona exclusivamente industrial. Mas tal fato não interferiria na aprovação desta atividade. Segundo a empresa, a chamada licença ambiental prévia da CETESB foi concedida com base em uma certidão de uso de solo expedida pela prefeitura. A mineradora diz que está com todas as licenças necessárias para os governos federal, estadual e municipal para exploração de calcário. E estudos que foram apresentados à CETESB indicaram que o impacto da mineração vai atingir um raio de até 200 metros do local que será explorado. Segundo a empresa, dentro deste limite estão seis casas de um loteamento não regularizado e os imóveis serão comprados ou arrendados pela mineradora. Nós teremos única e exclusivamente a exploração. Para isso, os estudos que eu comentei trazem total segurança que, além dos 200 metros, não haverá nenhum risco. Segundo a empresa, a mineração será feita a uma distância de 800 metros do bairro Ilha das Flores. A CETESB estabelece distância mínima de 400 metros do perímetro urbano, dependendo do tipo de exploração que será feita. A extração de calcário para a fabricação de cimento e fertilizante é a principal atividade econômica de salto de Pirapora e movimenta 90 milhões de reais por ano. A cidade tem cinco mineradoras e cerca de 70 pontos de extração. Esta não é a primeira vez que uma mineradora causa polêmica em salto de Pirapora. Há três anos, o Tem Notícias mostrou o drama de famílias que moravam perto de uma área de mineração e os moradores tinham que sair de casa para se abrigar sob uma laje de concreto cada vez que havia uma detonação. No dia em que acompanhamos uma dessas explosões, uma pedra de mais de um quilo caiu perto da casa, onde estavam mulheres e crianças. As detonações foram suspensas pela CETESB e um plano de contenção teve que ser feito. Meses depois, a área onde viviam as famílias foi comprada pela mineradora. Para esta geóloga, a extração de calcário é importante para a cidade, mas esse setor tem que se desenvolver de forma sustentável e com a menor interferência possível na qualidade de vida dos moradores. Não é possível que se exclua a atividade minerária daquela região. Já estão instituídas empresas com mais de meio século ali. Então, o ideal seria que, no entendimento do novo plano diretor, houvesse essa transição. Uma zona neutra que diferenciasse a zona industrial e a zona urbana. Na quinta-feira que vem, o plano diretor volta a ser discutido, inclusive, a instalação da mineradora, que é um assunto polêmico em Salto de Pirapora. Vai ser às sete horas da noite. E até a próxima.